Em sessão que aconteceu na tarde de quarta-feira, 11 de agosto, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara aprovou 46 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta número 116. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior, Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.